Mateus Pereira tentou de bicicleta! Mano, o Mateus Pereira quase fez um gol nível Prêmio Puskas. E você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. O Cruzeiro ia vencendo o Juventude por 1x0, quando o Mateus Pereira quase fez um gol clássico de bicicleta. O cara fez o gesto técnico perfeito. Lembrou um lance do Rivaldo pelo Barcelona. O cara tem sido um dos destaques do futebol brasileiro. E com certeza o Dorival Júnior está de olho no cara. Olha só esse lance antológico. E o Gabriel salva o Juventude mais uma... Mas e aí, o Mateus Pereira tem vaga na seleção brasileira? Esse gol ganhariam Puskas? Diz aí nos comentários. Aproveita, enche esse vídeo de like, se inscreve para não perder nenhuma novidade e para conteúdos exclusivos de futebol, virem um membro do canal.